Eu te amo Nunca pensei que você Me deixaria desse jeito Sem nome direito Imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca, nem ninguém Te quero como nunca, quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca, nem ninguém Te quero como nunca, quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo dia, todo momento Eu também